Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, como a gente sabe, o Sonic tinha um problema muito sério na franquia Que é um dos que eu mais ficava bolado, entendeu? Eu achava tosco isso Que é o problema da franquia Tipo, quando lançavam o jogo Eles iam lá e... Jogavam de canto o jogo, entendeu? Literalmente Ah, lançava uma DLC no primeiro mês Ou lançava uma DLC três meses depois E é isso aí, o jogo ficava no lixo Se o jogo tivesse saído Todo porco, eles não ligavam Deixavam o jogo todo porco Mal feito, como rolou com o Forces Que é um jogo mediano, né? Mas que merecia atualizações e melhorias drásticas A gameplay e ao sistema de jogo Mas é isso Pessoal, eles até que faziam Algumas coisas muito raramente Como no caso do Sonic Mania Plus Que era um negócio pago Que eu achei a maior ideia errada Ser pago as atualizações do jogo Entendeu? Mas É uma coisa que No lado da Sonic Team Principalmente Era uma coisa que eles não tinham vergonha Na cara De atualizar os jogos deles Mas Isso mudou Agora Pessoal Os dois dias atrás Ou três, entendeu? Os quatro Porque isso aqui é a postagem brasileira, né? A Sonic Team Trouxe uma novidade muito legal pra gente Pessoal Pela primeira vez na história Desde Dos jogos 3D Desde a época de, não sei O Sonic Adventure 1 Que foi o último que teve uma coisa assim A esse nível Entendeu? De atualizações expressivas Ou se considerar o Adventure 2 Battle Mas eu me refiro mais a atualizações online, né? A gente tem conteúdo Gratui A gente tem conteúdo que muda Drasticamente Se bobear A maior mudança já vista Em qualquer jogo 3D do Sonic Ou até 2D E do que que se trata isso? Bom, pessoal É aí O mapa de conteúdo de 2023 Do Sonic Que vai trazer Novos modos Novos coco E novos Personagens jogáveis Pessoal Beleza que teve o Shadow Lá no Sonic Forces Mas Desde o Sonic 2006 A gente não vê a possibilidade de jogar como Tails Knuckles E M Ou se bobear Dessa vez Dessa vez até a Sage E não só isso Trazendo até mesmo Uma Nova História E pelo que parece Vai ser na última ilha do game Expandindo Muito Além Do que a gente já tinha visto Do jogo E eu vou falar as coisas que vão ter aqui A Jukebox do game Que esse negócio de Jukebox É o que você espera Potencialmente você vai poder ouvir música Alguma música aí Seja a sua Ou a do jogo Enquanto Atravessa pelo mapa No estilo Phantom Pain Metal Gear Solid 5 Phantom Pain Algo que eu acho muito legal E eu espero que tenha como colocar MP3 também Tipo GTA de computador Que é muito legal Ficar ouvindo tipo as músicas customizadas da gente Enquanto a gente vai jogando por aí Mas se tiver só as músicas do game Já tá bom o suficiente Também A gente vê que vai ter um modo fotografia Que eu não espero que seja modo selfie Que eu odeio esses modos selfies do jogo Eu quero um modo Câmera livre Com você podendo tirar screenshot Entendeu? Porque eu acho muito toscar O Sonic tem uma Uma selfiezinha que ele dá pra tirar Mano Eu não quero que ele segure um celular Eu quero tirar tipo uma foto épica Que dá pra ser uma screenshot de jogo Que eles poderiam postar oficialmente Da SEGA Entendeu? Que é o tipo de coisa que fazem No Homem-Aranha e afins Que beleza Tem até um photo mode de selfie Mas se for assim é melhor ter os dois Ou ter só um modo padrão Tá? E a gente vê aqui Que vai ter novos modos de desafio E o que que se trata? A gente vê que vai ter Modos desafio Além dos antigos Entendeu? É... Cyberspace e tal A gente vê nesses últimos dois aqui Que vai ter também Novos desafios Contra chefes e inimigos Olha que legal Com o Super Sonic aqui Que ele só vai... Ele só aparece em chefes, né? Então Vai ter aí Tá tendo confirmadíssimo, né? Que vai ter Modo desafio Contra chefes Muito legal Chefes aí do... Né? Do Super Sonic Entendeu? E se bobear até o modo replay Muito legal, né? E isso aqui Deve ser começo do ano Entendeu? Março Fevereiro Até abril Ou maio Já a partir do meado do ano Que é a época do aniversário do Sonic A gente aparentemente vai ter decoração Do Sonic, né? No jogo Bem legal mesmo, né? Decoração aí de... Aniversário aí Com uns confetes Coisas assim E eu espero que nessa coisa Eles não coloquem Sonic Clássico E outras bobagens assim Que eles coloquem tipo Melhorias de gameplay E coisa do tipo, entendeu? Pro aniversário do Sonic Valer mais a pena E ser mais respeitoso com o personagem Outro modo aqui Que eu acho legal São desafios de zona aberta O que que deve ser isso? Devem adicionar mais daqueles desafios Entendeu? De tempo pelo mapa Pra você ir de um lugar pra outro Ou ter corridas com certos personagens Ou o que seja, entendeu? Que vai ser algo muito legal Tá ligado? Eu espero ver Desafios aí de tempo Não sei, corrida Com outros personagens Ah, corra contra o Tails Corra contra o M Corra contra o Knuckles Ou o que seja Entendeu? Ia ser bem legal mesmo Ter alguma coisa assim Ou até mais time trials Assim, espalhados pelo mapa Quanto ao novo Coco Eu vou te falar Eu tô ligando o Duny's pra isso Porque, poxa, mano Eu que vai botar ele com Um chapéuzinho Diferente, mano Coisa estúpida Desnecessária Um slot muito pequeno Eu não sei se eles colocaram Só pra aparecer 3 em cada, né? Mas, né? Pô, o novo Coco, mano Pelo amor de Deus Que coisa tão pequena Pra que avisar disso? Mas, na atualização 3 É que a coisa tá maneira mesmo E aquele negócio Que eu falei pra vocês Novos personagens jogáveis Que a gente vê Que vai ser a M O Knuckles E o Tails E aparece que vai ser Na última ilha Que se eu não me engano É o Reynolds Island O Ray Acho que é a quarta, né? Vai ser na Reynolds Island Porque esse monumento aí É da última fase O que mostra que Potencialmente A gente vai ter Uma expansão Do fim da história do jogo Que vai ter aí Como jogar Né? Com os 3 personagens Eu espero que seja Uma expansão Do que aconteceu Dentro do Sonic Quando o Tails A M E o Knuckles Entraram dentro dele Entendeu? Tá ligado? E também Eu espero que a gente Consiga jogar de novo Com a Sage Que a gente meio que Jogou com ela No final do jogo, né? De uma forma bem pequena, né? Então Vai ser algo muito legal Tá ligado? E eu quero ver O que vai acontecer, cara Mas vou te falar Uma coisa que eu espero Principalmente Ah, eu quero deixar claro aqui, ó Vai ser gratuito Isso é tudo 0800 É atualização mesmo E eu quero deixar claro Eu espero que vá muito além De 2023 Porque esse jogo Precisa de muito Mais polimento É o meu Sonic 3D favorito Mas eu não tenho Olhos fechados Esse jogo precisa De mais polimento E o próprio Kishimoto Confirmou que o jogo Foi rushado Pra lançar logo E ele tá meio triste Que é adicionar mais coisa Pra o potencial Da zona aberta Ser total Entendeu? Então É um projeto Muito legal E que eu espero Que se expanda ainda mais Então, pessoal Isso mais um videozinho Dessa vez da Sonic Tinconsetão Esse é o maior problema Que era não atualizar seus jogos Espero que tenham curtido o video Patrocine o Game Nacional A incrível publisher brasileira De games para a Nintendo Switch Que vem revolucionando O mercado nacional De desenvolvimento indie Publique seu jogo com eles Em busca do grande sonho De ter seu game nos consoles Poste publicação Para a Nintendo Switch Link no fixado Ai, eu quero agradecer a todos Por essas bandas Não se esqueça de se inscrever Apertar no sininho Para você sempre saber Quanto postar um videozinho novo Deixar aquele like Compartilhar esse videozinho Com seus amigos Nas redes sociais E é claro Comentar Eu irei lhe responder Com certeza absoluta Meu amigão do peito E é isso Como sempre Obrigadaço por assistir até agora Se por acaso não nos vimos Bom dia, boa tarde, boa noite Valeu